Fala aí, piloto! Beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o nosso canal, então acelera! Bom, há um tempo atrás eu gravei um vídeo onde eu comentei que ia gravar dicas de pilotagem para você que acompanha aqui no canal e várias pessoas participaram aí pedindo que eu fizesse um vídeo falando sobre curva, sobre largada, sobre frenagem, sobre salto, enfim, o canal colocou a dificuldade que tinha no braque. Sempre tem que ter um trem, ou um caminhão de gás, ou uma moto passada no gás para atrapalhar, mas tá bom. Mas antes de falar de tudo isso, é muito importante que você assista esse vídeo aqui até o fim, porque é nesse primeiro vídeo que você vai aprender a base de tudo para que você possa melhorar entre curva, largada, frenagem, salto, enfim, melhorar totalmente a sua pilotagem. E sem as dicas que eu vou dar nesse vídeo, os próximos vídeos não vão ter validade nenhuma para você. Claro que antes de começar, eu tenho que pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu likezão nesse vídeo aqui, e se você achar esse vídeo legal, depois compartilha aí com os grupos aí da galera que acelera. Quem sabe aí a gente faz uma legião de caras aí menos roia, né? Não é não? Então vamos. Bom, galera, então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre posicionamento na motocicleta. É muito importante que você se posicione corretamente para que você possa aplicar as técnicas corretamente quando estiver andando de moto. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui pelo posicionamento dos braços. A gente vê muitos vídeos por aí do pessoal da gringa andando, ou de quem entende bastante de moto andando, e repara que as pessoas estão sempre, os pilotos estão sempre com o braço levantado aqui, né? O cotovelo levantado. E isso aqui tem um motivo, tá? Se você imaginar que a suspensão da moto trabalha nessa posição aqui, se você tiver com o seu cotovelo baixo, ela vai fazer pressão aqui, ó, no seu antebraço todo. Então você vai ter o famoso Army Panther, vai lançar o braço, você não vai aguentar andar muito tempo. Por isso a importância de você levantar o braço aqui. Independente se você está pilotando sentado ou se você estiver pilotando em pé, o braço sempre tem que estar levantado. Por quê? Dessa maneira, o seu braço vai ser uma extensão da sua suspensão. Então você vai ter mais uma suspensão aqui. Quando a moto trabalhar nessa posição, você vai ter esse movimento. E esse movimento vai pegar a região peitoral, que é muito mais forte do que o seu antebraço, o seu punho, e vai fazer você conseguir andar muito mais tempo sem se cansar tanto. Então essa dica é muito valiosa. Inclusive quando você vai frear ou entrar em curva, o posicionamento é sempre esse dos braços. A diferença é a seguinte, quando você estiver entrando numa curva, o movimento dos braços vai ser aproximadamente esse aqui, ó. A parte de dentro da curva vai esticar e a parte de fora vai levantar. Mas o cotovelo sempre vai estar aqui, ele nunca vai estar aqui embaixo. Porque aqui, ó, quando você tiver um impacto, vai cansar demais o seu braço. Então é muito importante que você faça o posicionamento do braço correto, para que você aguente andar mais tempo e para que você aplique todas as técnicas que virão aí no canal. Segunda coisa, posicionamento das pernas, tá? É muito importante que você trabalhe sempre com as pernas apertadas na moto, tá? Se você não consegue apertar o joelho aqui em cima, você pode apertar um pouco mais aqui na região onde fica a sua bota, contra o quadro da moto. E como é que você vai saber se você está andando correto ou não? Então, normalmente, andar correto ocasiona o desgaste do adesivo e do quadro da moto, no caso aqui da CRF-130. Então essa é uma boa forma da sua moto te falar se você está andando certo ou se você está andando errado. Por que apertar as pernas? Porque ninguém vai segurar a moto com os braços, tá? A moto tem que trabalhar solta embaixo de você. Então, juntando a primeira posição aqui do braço em pé e do joelho apertado, vamos imaginar que a gente vai estar no momento em que a gente vai estar em pé na moto. Você vai estar apertando aqui, ela pode trabalhar embaixo de você, o braço vai estar solto, não vai ter cansaço e ela pode pular o tanto que for aqui. Você não vai perder o controle da moto. Então é muito importante que você ande com as pernas pressionadas. Ah, como é que eu vou saber se eu estou andando certo ou errado? É simples, você pede para alguém filmar o seu treino ou você tira algumas fotos, pede para alguém tirar algumas fotos do seu treino e se você sair com a perna aberta e com o braço baixo, você já sabe que precisa melhorar isso, tá? Como tudo na vida, a gente precisa treinar, repetir e ir aplicando as técnicas aos poucos para melhorar definitivamente. Não adianta assistir um monte de tutorial, tentar sair fazendo isso porque ninguém fica profissional do dia para a noite. Outro ponto que é bem importante aqui de mostrar para vocês é o posicionamento dos pés, tá? Aqui você vê que eu estou com a ponta do pé na pedaleira e é aqui que o pé tem que estar na ponta do pé, não é no meio, não é o calcanhar, é sempre a ponta do pé, tá? O seu pé sempre vai fazer o movimento de ir, trocar de marcha, voltar. Vai no freio, mesma coisa, vai lá no freio, aperta o freio, volta. Por quê? Porque aqui você tem mais um amortecedor. Quanto mais amortecedor você tiver, menos impacto você vai sentir na pista. Então isso aqui também é muito importante. A ponta do pé, perna apertada, braço levantado. Esse aqui é o posicionamento que você vai andar na moto, tá? Coluna é reta, sempre reta aqui, tá? Você vai ter que ter bastante força aqui na região abdominal. Podem ver que eu não tenho muita força, tem até uma pancinha aqui. A gente trabalha bastante isso na academia aí para aguentar o tranco quando a gente vai andar de moto. E a partir daí, colocando em tática o posicionamento, você vai trabalhar bastante solto em cima da moto na famosa posição de ataque, que é onde você vai estar a maioria do tempo, que é em pé na moto. Então é, ponta do pé, braço levantado, bunda empinada aqui, corpo baixo. Esse é o posicionamento que você vai andar bastante. Repara aqui que no momento de aceleração, você sempre vai lá atrás da moto. Olha como a moto já empinou aqui, por quê? Porque você está colocando pressão na roda traseira, o que vai melhorar a tração. Chegou o momento da frenagem, você vai abandonar essa posição, vai vir aqui na frente aqui, bem em cima do banco, quase aqui na tampa do tanque. Bem aqui na frente, certo? Vai olhar onde você vai, vai lançar a perna lá e o braço, lembre do braço. Vai acompanhando aqui. Por quê? Aqui você tirou o peso da roda traseira, colocou o peso na roda da frente. Então vai evitar da moto escorregar a frente. Beleza? Então é muito importante que você saiba o posicionamento, para que você possa pilotar corretamente. Outra dica muito importante, quando você está falando em posicionamento, ou começando a andar, é para onde você vai olhar. Você nunca pode olhar aqui para baixo, ficar olhando para o paralama da moto. Por quê? O que está aqui já não pode mais ser mudado, já está muito perto. Então você não vai ter reação com o que está acontecendo aqui. É importante que você olhe para frente, sempre. Ou quando você estiver entrando em uma curva, você joga no meio da curva ou para o fim da curva, aonde você está indo. Isso vai fazer você ter mais equilíbrio e mais controle da moto. Muito importante também. Bom, galera, então é isso aí. Esse aqui foi o primeiro vídeo. Se ficou alguma dúvida, volta lá no começo do vídeo, assiste de novo. Vai exercitando posicionamento, porque logo, logo a gente vem aí com o próximo vídeo de dica de pilotagem. E aí já vai ser na pista, com certeza absoluta. Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um likezão para eu saber que você gostou. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da família e acelera. Tamo junto!